Frente, sai de lado. A dama vai com a perna, direita, para trás. O cavaleiro faz um contratempo com a esquerda. Um, dois, três, para a tensão. Contratempo com a esquerda, virada e para a direita. E, cara, que dá pra pensar de bem? Tá um lado, esquerda, por trás. Direita, frente, contratempo. Eu fico, vou, eu fico fora de cima. Eu fico assim, eu sei, agora... Eu fico assim, eu sei, agora... Eu fico, vou, depois eu saio daqui. Eu vai embora, eu fico fora de cima.